O Senhor subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, aleluia. O Senhor subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, aleluia. Esse refrão com essa letra já é sinal de que esse canto é próprio para a solenidade da ascensão do Senhor. E nós vamos ensaiar aqui juntos, porque você pode utilizar esse canto aí na sua comunidade, sim. Esse canto é uma composição do meu amigo Marcos Lima, lá do Rio de Janeiro, muito bonito, e que eu trouxe aqui para você, para a gente ensaiar juntos. Vamos lá? Mais uma vez esse refrão, e você canta junto comigo, hein? Mais uma vez esse refrão? Aleluia! Foi? Última vez então, eu vou tocar e você canta. Aê! Muito bem! Vamos para as estrofes agora? Quando da terra eu for elevado, atrairei todos a mim, repete. Quando da terra eu for elevado, atrairei todos a mim, repete. As portas da casa do Pai, repete. As portas da casa do Pai, abrirei. Última vez, as portas da casa do Pai, abrirei. Tenha as esperança de um dia estar com Deus. Viu? É bonita. É um pouquinho difícil, hein? O Marcos caprichou na melodia aqui, mas você vai ensaiar aqui comigo e vai aprender. Falta só uma frase para a gente terminar. Tenha as esperança de um dia estar com Deus. Foi? Vamos a estrofe inteira agora, direto, sem repetição? Vamos lá, hein? Quando da terra eu for elevado, atrairei todos a mim, as portas da casa do Pai, abrirei. Tenhas esperança de um dia estar com Deus. O Senhor subiu ao céu, subiu-se à direita do Pai, aleluia. Estrofe 2 Tão grande alegria, partindo com aqueles, que habitam então no céu. A eles eu me dei para sempre, mas convosco estarei cada dia. Aleluia O Senhor subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, aleluia. O Senhor subiu ao céu, sentou-se à direita do Pai, aleluia. Vamos só as estrofes, as duas estrofes, direto, hein? Para você guardar bem. Quando da terra eu for elevado, atrairei todos a mim, as portas da casa do Pai, abrirei. Tenhas esperança de um dia estar com Deus. Os dois Tão grande alegria, partindo com aqueles, que habitam então no céu. A eles eu me dei para sempre, mas convosco estarei cada dia. Parou? Isso. Para, respira. Agora nós vamos passar o canto inteiro, porque você já aprendeu. Sim, eu notei que você já aprendeu. Então agora nós vamos cantar juntos, para finalizar esse nosso momento aqui do ensaio, esse nosso vídeo, para que você perca as últimas dúvidas que tem, aprenda e utilize aí na sua comunidade. Vamos lá? O Senhor subiu ao céu, Sendo-se à direita do Pai, aleluia. Quando da terra eu for elevado, atrairei todos a mim. As portas da casa do Pai, abrirei. Tenhas esperança de um dia estar com Deus. O Senhor subiu ao céu, Sendo-se à direita do Pai, aleluia. Tão grande alegria, partilho com aqueles que habitam em campo do céu. A eles eu me dei, para sempre, mas com vosso estarei, cada dia. O Senhor subiu ao céu, Sendo-se à direita do Pai, aleluia. O Senhor subiu ao céu, Sentou-se à direita do Pai, aleluia. O Senhor subiu ao céu, Sentou-se à direita do Pai. Essa última parte não estava na gravação do Marcos, não. Foi invenção minha. Olha, você já aprendeu esse canto, então agora utilize aí na sua comunidade, tá? Se você quiser ver a gravação original desse canto com o compositor, com o Marcos Lima, eu vou deixar o link aqui junto do link do meu site, do link do Canto Diário. Ah, vou deixar lá no meu site também, no Canto Diário. Vai ter a cifra, vai ter a partitura, vai ter o áudio, vai ter tudo que você precisa. Os assinantes têm acesso a tudo lá no Canto Diário. Dá uma olhadinha lá, talvez seja o seu interesse, porque além desse, tem canto para todo dia, de acordo com a liturgia. Dá uma olhadinha. E eu vou te esperar para a gente ensaiar mais. Marcos, obrigado pela música.